Sou Reginete Bispo, socióloga, ativista dos direitos humanos e atuo na luta contra o racismo, o machismo e no combate à fome. Fui eleita como uma das primeiras mulheres negras gaúchas a representar o Estado do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados e Deputadas. Luto com o presidente Lula na reconstrução do país e desde a minha posse tenho trabalhado pela geração de emprego e renda, por uma educação antirracista, inclusiva e na luta contra a escravidão moderna. Minha primeira iniciativa como deputada foi a apresentação do Projeto de Lei 1102 de 2023, que trata da expropriação de bens para punir aqueles que utilizam mão de obra escrava em propriedade rural e urbana. Juntas e juntos continuaremos trabalhando por um país mais justo e igualitário para todas as brasileiras e brasileiros.